Música Nascem mais duas jovens estrelas da música sertaneja universitária Da querida Paranaíba, Mato Grosso Mandaram duas mulheres lindas aqui para Asatuba Elas, Tíntia e Monique, justamente pra você Quantos anos já de carreira? Olha, desde os 9 anos de idade Já é a Monique desde os 6 anos, né Monique? Como ficou assim, mais de 10 anos de carreira já Ô Monique, vocês estão agora acontecendo pra música sertaneja Mas qual está sendo a pegada de vocês do show de Cid e Monique? Nosso show é bem esclético Toca modão, toca sertanejo universitário Que é a base do nosso show também Mas é bem esclético pra animar tudo o pessoal Então eu fico muito feliz que hoje as mulheres Estão tomando seu verdadeiro espaço, seu verdadeiro lugar na música sertaneja E é claro que Nayara Azevedo, Marília Mendonça, Mayara e Maraíza Acaba se tornando também uma influência pra vocês Claro, inclusive hoje vai ter muita música dessa mulherada que está arrebentando, viu? Tem Nayara Azevedo, tem Marília Mendonça, Mayara e Maraíza e Cid e Monique Cid e Monique agora vai Pra 2017, qual que é as projeções da dupla Cid e Monique? Vamos fazer um CD novo agora Que a gente já tem um CD pra quem quiser também encontrar na internet Tá disponível no YouTube Só colocar Cid e Monique Agora fazer gravações nossas, composições nossas No show, a gente vai cantar músicas nossas também Isso aí, seguir a carreira Bom, de beleza só não dá 10, entendeu? Então agora eu saio de cena, esse homem feio Vou deixar as duas Pra deixar pra vocês A versão aqui da música delas E é claro, todo o charme e simpatia de Cid e Monique E agora tá tudo bem Tá tudo bem, tudo ok Eu consegui te esquecer